Fala pessoal, hoje com muito carinho eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história do Morumbis, é isso mesmo. Vou contar pra vocês com algumas imagens bem legais que contextualizam toda a trajetória do nosso grandioso estádio do São Paulo Futebol Clube. Vem comigo! Não é segredo pra ninguém que o Morumbi é grandioso e um dos estádios mais importantes para o futebol brasileiro. E por lá já passaram e ainda passam jogadores incríveis que tornaram o São Paulo Futebol Clube tão grandioso. Mas, você sabe como nasceu tudo isso? O estádio do Morumbi, oficialmente chamado de Estádio Cícero Pompeu de Toledo, é um dos mais icônicos estádios do futebol no Brasil. Sua história remonta à década de 1950, quando o São Paulo buscava construir a sua própria casa. A ideia de construir o estádio surgiu em 1952, quando o Tricolor ainda jogava no estádio do Pacaembu. Cícero Pompeu Toledo, então presidente do clube, liderou o projeto de construção do novo estádio projetado para ser um dos maiores e mais modernos estádios da época, que já nasceu marcando história e quebrando recordes no ano de 1960, com mais de 50 mil torcedores presentes em sua inauguração. E não só isso, na época em que foi construído, era o maior estádio particular do mundo. São seis décadas de marcas grandiosas no futebol e em eventos espetaculares. E por falar em grandiosidade, como não mencionar tantos títulos incríveis? Sim, campeão de tudo e mais um gol. O Morumbi de tantas histórias e momentos vitoriosos, hoje se tornou a casa da torcida que conduz, que cada vez mais se faz presente para aplaudir tantas vitórias e vibrar intensamente mesmo nos momentos mais difíceis do Tricolor. Cada ídolo carregando um pedaço do Morumbi no coração, junto com o seu legado. E o torcedor com as memórias especiais de momentos incríveis que marcaram cada jogo. Com toda certeza, o Morumbi foi projetado para comportar uma paixão sem tamanho. E o torcedor com as memórias especiais de momentos incríveis que marcaram cada vez mais difíceis do Tricolor 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 do Tricolor.